Mas acho importante a gente posicionar o nosso público em relação a essa decisão da Justiça sobre Cláudio Guerra, porque a minha dúvida é essa, Marcelo. Abre o precedente para a revisão de outros casos, de outros crimes cometidos ali na ditadura? Abre, Thalita. O problema é o seguinte, é que a decisão ainda precisa ser confirmada em termos de recurso e as pessoas estão morrendo. Então, o que você pode fazer numa situação dessa, que eu acho que é importante, pelo menos rotular de torturador, de ocultador de cadáveres, de operador de grupos de extermínio, aquelas pessoas que foram, e não como heróis, como chegou a fazer o Bolsonaro. De forma que a questão do Cláudio Guerra é importante. É um camarada que anda aí em igreja pregando o perdão, porque ele se arrepende e não sei o quê. Não, cara, é crime contra a humanidade, tem que pagar, e tem que pagar minimamente, de acordo com o que a legislação prevê, que é cadeia, prisão. Não está certo fazer o que ele fez. Ele foi recrutado, olha só, ele foi recrutado para trabalhar na Operação Radar, porque ele já era um vértice importante no enfrentamento dos grupos de extermínio. Ele já foi para matar. Então, e fez isso. O que a justiça está... A condenação dele foi em cima daquele que ele já confessou no livro dele, Memórias de uma Guerra Suja. Quem quiser conhecer a história, eu não recomendo que compre o livro, mas assista o documentário Pastor, se não me engano, Pastor Cláudio. E também no YouTube tem o relato dele no depoimento da Comissão da Verdade, então não foi nada mais do que a gente já esperava. Agora, torcer para que dê tempo do cumprimento dessa pena, né? Outra pergunta que eu recebi aqui em relação a essa pena, porque são sete anos de prisão e regime semiaberto, e mais multa de 10 mil reais. Não é pouco para o que ele fez? É muito pouco, né, Thalita? Mas é o que foi possível comprovar, porque ele disse uma parte da história e não disse a outra. Ele está sendo condenado por ocultação de cadáver, destruição, mas eu não sei se a execução... Ele não está sendo como torturador. Ele, por exemplo, não há... A ligação de que ele pegava corpos na casa da morte em Petrópolis e levava para incinerar, mas não que ele participava do processo de tortura. Então, assim, são as coisas que eram para ter sido investigadas há muito tempo, começaram essas investigações e começaram lá atrás. E olhe lá, que se de alguma maneira ele não tivesse dito, porque ele tinha certeza que não ia pagar nunca no livro que ele tinha feito, a gente não teria chegado nem nesse momento, nesse ponto, né? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto